O que acontece que todo mundo tenta fazer, é aqui ó, tenta quebrar o joelho sem matar essa perna, até consegue, mas você vai passar direto, o cara vai repor, tá? Então o que que tenta fazer primeiro? Tem que segurar aqui ó, tá vendo ó, segura, vai tá aqui, a pessoa fazendo o guarda, o que você vai fazer? Vai segurar ó, com os quadros dele pra dentro, empurrando a perna pra baixo, tá vendo? Pra baixo ó. Empurra pra baixo, ele vai fazer o que? Anda com o joelho ó, não adianta você tentar jogar o joelho aqui, ele matando sua perna aqui, vai só machucar seu joelho, ele vai aguentar ele lá arriba, ou então vai passar direto, ele vai pegar as costas ó, tá vendo? Mata e anda com o joelho ó, tá vendo? Anda com o joelho, colocou o joelho na barriga, mata a outra perna também, mata com o quadril aqui ó, tá vendo aqui ó, aqui você matou o quadril, a pessoa não vai conseguir voltar a guarda ó, tá vendo? Matou ó, tá vendo? Matou, você esgrima a mão, mata aqui, esgrima a mão, joga o joelho pra fora, mata o braço, parou a cabeça ó, abraça a cabeça aqui com o ombro, joga o joelho pra fora e pá. Entendeu? Fazer de novo ó, tá aqui, matou a perna lá, ó vai insistindo aqui ó, insiste ó, tá vendo? Sempre matando e jogando pro lado ó, matou, esgrimou, na hora que você esgrimar aqui ó, não tem como ele voltar mais a perna, tá vendo? Vai que ele voltar a perna pra cá pra repor ó, dá mais, repôs, esgrimou, aponta o joelho bem pra fora ó, tá vendo? Pra fora, vem pro outro, chuta e passa, beleza?